Música Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa que institui o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura. Atualmente em Santa Catarina, existem mais de 17 mil criadores de abelhas, que produzem a cada ano cerca de 6.500 toneladas de mel. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas com recursos da administração pública estadual. A importância é exatamente a transparência. O que esse projeto e agora a lei pretende é fazer com que as pessoas tenham acesso, através de um QR Code, em qualquer obra pública custeada pelo Estado totalmente ou em parte, o Estado ou a empresa vai ter que colocar equipamentos de vídeo monitoramento para que as pessoas, um cidadão comum, por exemplo, tem uma obra pública, está construindo um ginásio de esportes. O cidadão vai lá, vai ter um QR Code lá, o cidadão pega o seu celular, vai lá e vai poder acompanhar em tempo real a execução da obra. Isso faz com que tenha mais transparência, faz com que a obra, a qualidade da obra seja assegurada e qualquer cidadão possa exercer o seu direito de saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Os parlamentares ainda aprovaram um projeto de lei do deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas geradas nos processos de combustão da fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido. A proposta estabelece os limites máximos de emissão de poluentes e determina os prazos para a realização do monitoramento das fábricas de cerâmica. A proposta estabelece os limites máximos de telhas e tijolos e tijolos e tijolos e tijolos e tijolos. A proposta estabelece os limites máximos de telhas e tijolos.